Mais uma do setor de segurança pública, porque uma operação policial realizada na manhã desta terça-feira no sudoeste do nosso estado prendeu suspeitos de envolvimento, de envolver menores no crime de tráfico de drogas. A gente vai falar sobre isso agora. A Operação Hornet reuniu as forças de segurança pública da Polícia Civil contra um grupo criminoso que agia em três bairros de Pato Branco no sudoeste do estado. Os trabalhos aconteceram com apoio do grupo de operações aéreas da Polícia Civil do Paraná. Seis mandados de busca e apreensão foram compredos. Nas buscas foram localizadas substâncias análogas da maconha, cocaína e a crack, além de duas armas de fogo, sendo uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso restrito. Três indivíduos foram presos em flagrantes. Uma mulher foi conduzida para a delegacia por posse de droga para consumo pessoal. As investigações começaram a partir do registro de diversos boletins de ocorrência envolvendo menores infratores que, segundo a polícia, eram utilizados no tráfico de drogas. Todos agiam em nome deste grupo criminoso. Foi possível vincular a pessoa do líder desse grupo com seus familiares que utilizavam esses menores para a prática do tráfico, aliciando-se para práticas criminosas. Na data de hoje, um dos indivíduos presos por tráfico acabou de completar 18 anos, que já havia sido abordado pela equipe da Polícia Militar anteriormente, respondendo pelo boletim de ocorrência circunstanciado no âmbito da vara da Infância e Juventude. Na data de hoje, ele foi preso em flagrante. Agora, o inquérito foi encaminhado para o Poder Judiciário e ele permanece preso à disposição da Justiça. Assim como os outros dois indivíduos pertencentes ao grupo foram presos por posse de arma de fogo. Ainda segundo a polícia, os mandados foram cumpridos nos locais onde o grupo criminoso agia na comercialização de drogas com os menores. A maioria dos alvos da operação já possuíam passagens pela polícia. Um dos indivíduos foi preso por posse de arma de uso restrito, não foi abitrado fiança por parte da autoridade policial, por impedido legal, permanece preso à disposição da Justiça na cadeia Púlp de Pato Branco. Por trafo também, ele foi preso em flagrante, não é possível arbitrariamente de fiança pela autoridade policial. Ele já era investigado também por essa associação, permanece preso. O outro indivíduo também permanece preso. Embora tenha sido arbitrado de fiança, o inquérito já está sendo comunicado e agora fica a cargo aí do Poder Judiciário decidir qual será a situação jurídica de cada um. E daqui a pouquinho de volta aqui a Cascavel, nós vamos trazer um panorama de como está a insegurança na nossa cidade, principalmente na região norte, que hoje, nessas últimas horas, na verdade, registrou, infelizmente, mais uma morte. Chegamos a 53, o número de mortes violentas registradas aqui em Cascavel. Dessa vez, um jovem foi assassinado na região do bairro Riviera. Já eu vou trazer informações sobre isso. E aí